Fala, galera! Tudo bem? Galera, pra quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boara, sou professor de física. Eu gravo vídeo-aulas de todo o conteúdo da física, do ensino médio e da vestibular, tá bom? Além de resolução de alguns vestibulares, dicas para os vestibulares, dicas do Enem, resolução do Enem e tudo mais, tudo mais, tudo mais, tá bom? Nesse momento, meu querido, eu tô gravando em eletromagnetismo, eletromagn. Eu gravo também outros conteúdos, tá, gente? Você quer ver? Dá uma entrada no canal no YouTube, lá eu criei playlists, lá você consegue ver, eletrodinâmica, estática, hidrostática, tudo que eu fui fazendo, tá lá. Nesse momento, não gravei tudo ainda, mas ao passar das semanas, dos meses, dos anos, eu vou gravando e vou colocando lá tudo organizadinho pra você. Esse vídeo, meu querido, é vídeo da Lady Faraday, tá? Discutindo deslocamento de condutor. Mas esse vídeozinho não é o da aula, por quê? Tá ali o link pro vídeo da aula, né? Notou o que apareceu? Também deixo na descrição dos vídeos. Gente, eu tenho muito trabalho pra fazer, eu quero fazer muita coisa pra vocês. Não dá pra fazer isso na aula. A aula fica muito grande, a aula fica muito grande, fica ruim pro seu estudo. Então, eu faço a aula, com a teoria, faço um exercício de aplicação e deixo aqui, ó. Percebeu que apareceu um monte de links aqui? Pra eu colocar os exercícios extras desse assunto, tá bom? Aqui eu coloco vídeos de experimentos que eu fiz, que eu gravei e tal. E esse vídeozinho serve pra isso. Enquanto você escolhe o que você vai fazer, vamos com o som aí e eu explico melhor isso que a gente pensa. Vamos lá, ó. Bacana. É o seguinte, então. Faz a aula, com cuidado. Resolve o exercício de aplicação, com cuidado. Para, volta, tenta você mesmo fazer. Depois você cai aqui e você vai pegando os exercícios pra você aprender. Passo a passo, passo a passo. A aprendizagem se dá, passo a passo. Tá? Você percebe? Eu faço tudo muito detalhado pra enriquecer melhor e pra te ajudar os seus estudos, tá bom? É que eu faço experimentos, galera. Eu faço experimentos. Eu tenho um monte de coisas que eu já montei. Umas coisas que eu gravei, umas eu editei e ainda outras não. Outras coisas que eu tô conseguindo, eu tô comprando, tô arrumando. Pra ir colocando vídeos desses vídeos de menino. Ao longo das semanas, dos meses, dos anos. Esse projeto é projeto pra minha vida toda, tá bom? Projeto da minha vida. Eu vou fazer muita coisa ao longo de muitos anos. Eu vou postando. Eu faço mais rápido que eu posso, né, gente? Isso envolve muito tempo, tá? Tomamos muito tempo. Eu esperei o professor sair daqui, ó. Ele deu aula aqui até oito e meia. Eu tô na sala de aula aqui. É dez e sete agora. Então ele teve que sair. Eu consegui entrar aqui, gravei uma aula. E aí correndo, fazendo vídeo, ó. Um tempão organizar, montar o tripé, montar tudo. Então, essas coisas dão muito trabalho. Tem muito trabalho editar, muito trabalho renderizar o vídeo. Tem coisas que os alunos nem sabem, por exemplo. Leva um tempo danado. Porque acabando desse vídeozinho, eu vou tirar a minha filmadora. Vou lá na sala, pego o computador, transfiro da filmadora pra lá. Eu vou no filme com o HD. Esses arquivos são muito grandes. Então, até isso, demora, cara, pra ele passar. Tá tudo muito demorado, tudo muito demorado. Eu gostaria de fazer tudo muito rápido, postar um monte de coisa pra vocês. Mas não dá, velho. Não dá, não dá. Então, eu vou fazer na qualidade que vocês sabem que eu gosto de fazer. E no tempo dela. Tá bom? Galera. Então, ó. Na descrição do vídeo também eu deixo o contato nas minhas redes sociais. O meu site. Assim que ele ficar pronto, eu vou colocar lá pra eu decretar listo esses exercícios pra vocês. E eu peço pra vocês. Se tá gostando do meu trabalho, por favor, dá um joinha no vídeo. Inscreva-se no canal. Nesses vídeos de menu também. Dá um joinha. Inscreva-se aí. Deixa comentários. Tá? Divulgue o meu trabalho. Quanto mais divulgado ele for, a pesquisa no YouTube, joga lá pra cima. E esse trabalho aparece mais e ajuda mais a galera por aí. Tá bom? Tá bom, galera? Fico muito feliz, muito feliz em poder ajudar vocês. Tá legal? Então, ó. Estudar, hein? Tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom pra vocês. Fica com Deus. E até mais. Valeu. Tchau.